0800 celular voltando ao Shopto, semana passada foi a semana de carnaval, o plantão deu certo, venderam bem e essa semana eles são pra comemorar, certo Gabriel? Pra arrebentar. É ó, pra arrebentar ele vai repetir a molezinha que ele fez semana passada. Se você tava viajando, aproveita e vem comprar essa semana. Eles são filiados da Bracel, credenciados da Telecicelular, olha o precinho que eles vão oferecer. Sartac 6.500. A Vista 799 e o 3G 279. Com Vibracol hein gente, um aparelho pequenininho, cheio de recursos. É, é original Motorola, com certificado da Motorola. É nota 10. Quer ver, olha, Philips Isis funciona também com 4 pilhas alcalinas, esse é quanto? A Vista 255 com 4 vezes de 67. Tá bom o preço. Olha, tem a linha Ericsson, Nokia, Neck, Neckmore é um aparelho que vende bastante, tá aqui desse lado. Ele vai vender pra vocês por 250 reais a Vista. Dá pra facilitar, Gabriel? A gente, é, pra cliente short, tudo é só chegar, discutir e a gente... Então já tá discutindo, já vou discutir agora, pode ser duas vezes? Pode ser em duas vezes. Pode ser em três? Não. Pode ser em três? Pode ser em... Ah, pode ser em três, vai. Só por causa do carnaval que passou, você tá ainda de ressaca, eu vou deixar três. Não, tô de ressaca nada, tá lúcida, então eu caíra em quatro, só por causa desses desatouro. Tá bom, tenta aí, diga, sabe que é você, não sou eu. 250 em três, ó. De segunda a sexta, das nove às seis, sábado, abre das nove da manhã até uma da tarde. No aeroporto, horário normal, das sete até as nove da noite. Rua Sela, 112, Paraíso e aeroporto de Congonhas, no desembarque. Telefone 5083-6300 ou 542-1614, certo? Certo, não quer mesmo fazer em quatro? Faz em quatro, na verdade. Chora, se você chorar, ele faz em quatro. Quatro, pronto, quatro. Faz quatro, né, que mora em quatro vezes, hein, pra casa, hein.